Acho que o mais importante inicialmente é a criação do concepto rural. Na verdade ele foi criado justamente para ajudar no projeto de implantação do olho vivo rural. O patrocínio hoje já tem uma estrutura muito bem feita na parte da zona urbana. E com esse projeto que foi passado pelo comandante, nós vamos fazer vários pontos na zona rural de patrocínio visando aumentar a segurança do nosso nome do campo. O objetivo principal da criação do Conselho Rural foi justamente para, um dos objetivos é levantar recursos para ajudar a financiar e subsidiar esse projeto. Então porque o produtor como pessoa física, ele não pode estar fazendo essa contribuição. E agora custurais, né? Justamente. Na verdade essas quatro câmaras que foram instaladas fazem parte de um projeto maior e essas câmaras já estão dando resultados práticos, apesar de pouquíssimo tempo de instalação.